Quem encontrou o corpo do animal carbonizado foi a Vanessa ao passar de carro pelo lote baldio. O terreno fica no setor Humaitá, na região norte da capital. Dei a ré e voltei e vi que era um animal queimado, né? E como eu sou protetora e eu gosto muito dos animais e tento fazer o que eu posso por eles, me chocou muito. Ela suspeita que o animal, um cachorro de grande porte, tenha sido queimado vivo num gesto de pura maldade. O focinho foi amarrado para ele não gritar, as patas para ele não sair correndo, né? E jogaram fogo nele justamente para ele morrer mesmo, né? Pessoa muito ruim que fizeram isso com ele. Pauliane é presidente da Comissão de Direito Animal da OAB e orientou Vanessa a denunciar o caso à polícia. A esperança é que câmeras de segurança de casas da região ajudem a identificar quem atiou fogo no animal. Maus tratos aos animais é crime, né? A lei 9.605, artigo 32, ela prevê esses tipos de casos, né? E quando ocorre a morte do animal, igual aconteceu aqui, né? A pena é aumentada. Então, assim, a gente tem que averiguar por quê? Porque essa pessoa que fez esse crime, cometeu esse crime contra esse animal, ela tem que ser punida. Antônio mora quase em frente ao lote baldio e diz que é comum jogarem restos de animais por ali. Aparece bastante aqui, inclusive tem bastante urubu de vez em quando rondando por aí. Segundo a Delegacia de Meio Ambiente, não há dúvidas de que se trata de um crime de maus tratos. O caso já está sendo investigado e o responsável pode ser preso. Essa pessoa vai responder pelo crime de maus tratos, que é o artigo 32 da lei 9.605.